Com a ausência de chuvas, daqui a alguns dias, podem anotar, vai começar a Fedentina em boa parte da cidade. Até parece uma tradição da capital manter alguns meses em amplos quadriláteros de Goiânia com odor para gambar nenhum, botar defeito. O bizarro desse legado é que, ano após ano, governo após governo, pouco se faz para evitar que a situação persista. Em relação à seca do ano passado, entidades se reuniram para limpar parte do Rio Meia Ponte, pequenas ações pontuais tiveram seu curso, mas os avanços são tímidos, olho no olho. E não basta anotar que a administração pública agiu com pouco empenho. Há de se reconhecer que a sociedade também deixa muito a desejar. Empresas continuam poluindo o leite dos rios e jogam lixo sem nenhum pudor. Sendo assim, para quem acorda cheirando gases pestilentos, resta tapar o nariz e esperar as próximas chuvas.